Eu tenho dois amores Quando eu estou com uma, me sinto muito bem E quando estou com a outra, sou tão feliz também Não peça pra escolher, porque eu não vou saber Meu amor é tão grande, que chega a doer Não peça pra escolher, porque eu não vou saber Meu amor é tão grande, que chega a doer Eu tenho dois amores, e não é ilusão Como ter dois amores, e um só coração Quando eu estou com uma, me sinto muito bem E quando estou com a outra, sou tão feliz também Não peça pra escolher, porque eu não vou saber Meu amor é tão grande, que chega a doer Não peça pra escolher, porque eu não vou saber Meu amor é tão grande, que chega a doer Eu tenho dois amores, e não é ilusão Como ter dois amores, e um só coração Quando eu estou com uma, me sinto muito bem E quando estou com a outra, sou tão feliz também Não peça pra escolher, porque eu não vou saber Meu amor é tão grande, que chega a doer Não peça pra escolher, porque eu não vou saber Meu amor é tão grande, que chega a doer Não peça pra escolher, porque eu não vou saber Meu amor é tão grande, que chega a doer Não peça pra escolher, porque eu não vou saber Meu amor é tão grande, que chega a doer Tem uma casinha branca Lá no pezinho da céu Nela mora uma senhora, que está sempre à minha espera Ela é a minha mãe, e eu sou o filho dela Se Deus quiser este ano, eu vou lá visitar ela Vou fazer uma surpresa Vou fazer uma surpresa Vou chegar sem avisar Lá na curva da estrada Quando um carro apontar Mamãe corre pra janela Estou ansiosa, ansiosa, ansiosa a olhar Mamãe vai dizer Meu filho, está acabando de chegar É com dor no coração O peito cheio de emoção Estou chorando e escrevendo Pra minha mãe esta canção É com dor no coração O peito cheio de emoção Estou chorando e escrevendo Pra minha mãe esta canção Tem uma casinha branca Lá no pezinho da céu Nela mora uma senhora, que está sempre à minha espera Ela é a minha mãe, e eu sou o filho dela Se Deus quiser este ano, eu vou lá visitar ela Vou fazer uma surpresa Vou fazer uma surpresa Vou chegar sem avisar Lá na curva da estrada Quando um carro apontar Mamãe corre pra janela Ansiosa a olhar Mamãe vai dizer Meu filho, está acabando de chegar É com dor no coração É com dor no coração O peito cheio de emoção Estou chorando e escrevendo Pra minha mãe esta canção É com dor no coração O peito cheio de emoção Estou chorando e escrevendo Pra minha mãe esta canção É com dor no coração O peito cheio de emoção Estou chorando e escrevendo Pra minha mãe esta canção Eu vou tirar Essa mulher do cabaré Pra viver uma vida digna Pra ser a minha mulher Eu vou tirar Essa mulher do cabaré Pra viver uma vida digna Pra ser a minha mulher Me apaixonei por ela Eu queria tirar ela Do lugar que ela está Eu ando pensando nisso E se alguém for contra isso Nem precisa me falar Se ela me jurar respeito Hoje mesmo eu dou um jeito De tirar ela de lá Vamos embora da cidade Pra viver a felicidade Longe daquele lugar Vamos embora da cidade Pra viver a felicidade Longe daquele lugar Eu vou tirar Eu vou tirar essa mulher Me apaixonei por ela Me apaixonei por ela Eu queria tirar ela Do lugar que ela está Eu ando pensando nisso Se alguém for contra isso Nem precisa me falar Se ela me jurar respeito Se ela me jurar respeito Hoje mesmo eu dou um jeito De tirar ela de lá Vamos embora da cidade Pra viver a felicidade Pra viver a felicidade Longe daquele lugar Eu vou tirar essa mulher Eu vou tirar essa mulher do cabaré Pra viver uma vida digna Pra ser a minha mulher Longe daquele lugar Pra viver a felicidade Pra viver uma vida digna Pra viver a felicidade Pra viver a felicidade Pra viver a felicidade Eu vou tirar essa mulher Eu vi você passar por mim e o teu cheiro impregnar Eu vi o vento bagunçar os teus cabelos se espalhar Mesmo sem ver eu já sabia que você vinha chegando Porque na construção na esquina alguém ficava assoviando E todo dia da janela eu esperei você passar Na esperança de ouvir você dizer só um olá Mas você nunca percebeu se me notou Não quis dizer que sabia que eu era apaixonado por você Por muito tempo em minha vida eu esperei você falar Só um olá Só um olá Pra um meu dia se acender e a minha noite incendiar Com um olá Só com um olá Por muito tempo em minha vida eu esperei você falar Só um olá Só um olá Pra um meu dia se acender e a minha noite incendiar Com um olá Só com um olá Eu vi você passar por mim e o teu cheiro impregnar Eu vi o vento bagunçar os teus cabelos se espalhar Mesmo sem ver eu já sabia que você vinha chegando Porque na construção na esquina alguém ficava assoviando E todo dia da janela eu esperei você passar Na esperança de ouvir você dizer só um olá Mas você nunca percebeu se me notou Não quis dizer que sabia que eu era apaixonado por você Por muito tempo em minha vida eu esperei você falar Só um olá Só um olá Pra um meu dia se acender e a minha noite incendiar Com um olá Só com um olá Por muito tempo em minha vida eu esperei você falar Só um olá Só um olá Pra um meu dia se acender e a minha noite incendiar Com um olá Só um olá Por muito tempo em minha vida eu esperei você falar Só um olá Só um olá Pra um meu dia se acender e a minha noite incendiar Com um olá Só um olá A CIDADE NO BRASIL Sempre te vejo, mas você não me vê Nunca percebe ou não quer perceber O meu amor por ti Eu já pensei em desistir Eu tô chorando aqui Na avenida você passa por mim Fico te olhando até você sumir Mas você não me vê Eu sinto o peito doer Meu Deus me faça entender Por que a vida é assim Eu tento não me lembrar Eu bebo pra te esquecer Quando começo a beber Me lembro mais e começo a chorar Eu quero não te querer Mas não é fácil assim Será que um dia eu vou ter O seu amor Para mim Hoje na feira você me olhou Mesmo de longe você me acenou E eu já me senti Feliz com o pouco que eu vi Uma esperança eu senti O dia inteiro eu fico a me lembrar No pensamento você sempre está E o jeito que me olhou Notei que já me notou Mas nem me cumprimentou Nem sei se devo sonhar Eu tento não me lembrar Eu bebo pra te esquecer Quando começo a beber Me lembro mais e começo a chorar Eu quero não te querer Mas não é fácil assim Será que um dia eu vou ter O seu amor O seu amor Para mim Eu tento não me lembrar Eu bebo pra te esquecer Quando começo a beber Me lembro mais e começo a chorar Eu quero não te querer Mas não é fácil assim Será que um dia eu vou ter Será que um dia eu vou ter O seu amor Para mim Eu tento não me lembrar Eu bebo pra te esquecer Quando começo a beber Me lembro mais e começo a chorar Eu quero não te querer Eu quero não te querer Mas não é fácil assim Será que um dia eu vou ter O seu amor Para mim Me lembro mais e começo a chorar Me leva contigo Me leva contigo Pra qualquer lugar Longe de você Eu não posso ficar Me leva Me leva Sem o teu carinho Eu fico perdido Feito um passarinho Doente e ferido Me leva O meu sentimento O meu sentimento é ouro puro É amor de verdade Eu juro Ao te conhecer Eu aprendi a sonhar com o futuro O meu sentimento é ouro puro É amor de verdade Eu juro Ao te conhecer Eu aprendi a sonhar com o futuro É você que eu amo Meu amor Sem você na minha vida Nada eu sou É você que eu amo Meu amor Sem você na minha vida Nada eu sou O meu sentimento é ouro puro Me leva contigo Me leva contigo Pra qualquer lugar Longe de você Eu não posso ficar Me leva Sem o teu carinho Eu fico perdido Feito um passarinho Doente e ferido Me leva O meu sentimento é ouro puro É amor de verdade Eu juro Ao te conhecer Eu aprendi a sonhar com o futuro O meu sentimento é ouro puro É amor de verdade Eu juro Ao te conhecer Eu aprendi a sonhar com o futuro É você que eu amo Meu amor É você que eu amo É você que eu amo É você que eu amo Sem você na minha vida Nada eu sou E agora com vocês Os cantadores mais famosos do Brasil Caju e castanha Deixa com a gente Zé Edson Vamos embora Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Eu não sou vaqueiro Eu não sou vaqueiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Todo mundo sabe que o vaqueiro tem dinheiro Ele banha seu cavalo na sangria do barreiro E volta pra descansar na sombra do juazeiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Tem quem diz que eu não sou vaqueiro Tem quem diz que o vaqueiro tem a vida bem parada Ele chega na cidade de caminhão na importada O vaqueiro também gosta de curtir sua balada Eu não sou vaqueiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Estou amando demais A filha do fazendeiro Ela fala que eu sou um violeiro sem dinheiro E só casava comigo se eu fosse um vaqueiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Estou amando demais A filha do fazendeiro Ela fala que eu sou um violeiro sem dinheiro E só casava comigo se eu fosse um vaqueiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Eu não sou vaqueiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Mas eu tenho um cavalo ligeiro Um dia você vai beber, e assim do nada vai chorar Alguém vai perguntar por que, e você vai negar Você vai sempre esconder, nunca vai querer contar No momento você vai dizer, deixa isso pra lá Mas eu sei, mas eu sei No tempo que eu te amei, você só brincou Mas eu sei, mas eu sei Você chora porque me perdeu, e não me deu valor Vai me encontrar, num copo de cerveja E todos vão notar, a sua tristeza Vai me encontrar, num copo de cerveja E todos vão notar, a sua tristeza E você vai chorar Um dia você vai beber, e assim do nada vai chorar Alguém vai perguntar por que, e você vai negar Você vai sempre esconder, nunca vai querer contar No momento você vai dizer, deixa isso pra lá Mas eu sei, mas eu sei O tempo que eu te amei, você só brincou Mas eu sei, mas eu sei Você chora porque me perdeu, e não me deu valor Vai me encontrar, num copo de cerveja E todos vão notar, a sua tristeza Vai me encontrar, num copo de cerveja E todos vão notar, a sua tristeza Vai me encontrar, num copo de cerveja E todos vão notar, a sua tristeza Vai me encontrar, num copo de cerveja E todos vão notar, a sua tristeza E você vai chorar Eu sei, mas eu sei A morena do cabelo longo ainda mora aqui Eu sei que tu me esqueceu, morena, mas eu não te esqueci Eu sei que tu me esqueceu, morena, mas eu não te esqueci Morena, tu desse tão pouca importância pra mim Mas eu me lembro teu cabelo longo, morena, caído por cima de mim Mas eu me lembro teu cabelo longo, morena, caído por cima de mim Fizemos antes uma fantasia, só que durante foi só correria Tu nem deixasse eu falar de mim, morena, tivesse pressa aquele dia Fizemos antes uma fantasia, só que durante foi só correria Tu nem deixasse eu falar de mim, morena, tivesse pressa aquele dia Morena do cabelo longo, quando eu te vejo eu me perco logo Me perdoe aí se eu nunca te esqueci Morena do cabelo longo, liso e pretinho, caído nos olhos A morena mais bonita que eu já vi Morena do cabelo longo, quando eu te vejo eu me perco logo Me perdoe aí se eu nunca te esqueci Morena do cabelo longo, liso e pretinho, caído nos olhos A morena mais bonita que eu já vi Fizemos antes uma fantasia, só que durante foi só correria Tu nem deixasse eu falar de mim, morena, tivesse pressa aquele dia Fizemos antes uma fantasia, só que durante foi só correria Tu nem deixasse eu falar de mim, morena, tivesse pressa aquele dia Morena do cabelo longo, quando eu te vejo eu me perco logo Me perdoe aí se eu nunca te esqueci Morena do cabelo longo, liso e pretinho, caído nos olhos A morena mais bonita que eu já vi Morena do cabelo longo, liso e pretinho, caído nos olhos A morena mais bonita que eu já vi A morena mais bonita que eu já vi A morena mais bonita que eu já vi Um amor se vai, logo um outro vem Quem chorou demais, um dia ri também Se você não tem um amor pra sonhar Espere e logo vem, basta acreditar A chuva vai passar, e o sol vai brilhar Tristeza vai durar, até o amor chegar E se a vida te fizer chorar, o sofrimento te faz aprender Por isso espere até o amor chegar E tudo fica lindo pra você E se a vida te fizer chorar, o sofrimento te faz aprender Por isso espere até o amor chegar E tudo fica lindo pra você A chuva vai passar, e o sol vai brilhar Tristeza vai durar, até o amor chegar A chuva vai passar, e o sol vai brilhar Tristeza vai durar, até o amor chegar E se a vida te fizer chorar, o sofrimento te faz aprender Por isso espere até o amor chegar E tudo fica lindo pra você E se a vida te fizer chorar, o sofrimento te faz aprender Por isso espere até o amor chegar E tudo fica lindo pra você E se a vida te fizer chorar, o sofrimento te faz aprender Por isso espere até o amor chegar E tudo fica lindo pra você E se a vida te fizer chorar, o sofrimento te faz aprender Por isso espere até o amor chegar E tudo fica lindo pra você E se a vida te fizer chorar, o sofrimento te faz aprender E se a vida te fizer chorar, o sofrimento te faz ser Quando um não quer, dois não faz, né? Comigo aconteceu assim Eu fui deitar tão animado e tu virasso pro outro lado Pra não dar chance pra mim Mesmo estando ali tão perto A cama virou um deserto E a fantasia se perdia Eu morrendo de desejo A ponto de implorar um beijo E tu fingia que dormia Isso não é vida Isso não é vida Vida conjugal Os casais não deviam Os casais não deviam Se deitar de mal Isso não é vida Isso não é vida Vida conjugal Os casais não deviam Os casais não deviam Se deitar de mal Mesmo estando ali tão perto A cama virou um deserto E a fantasia se perdia Eu morrendo de desejo A ponto de implorar um beijo A ponto de implorar um beijo Se deitar de mal Se deitar de mal Isso não é vida Isso não é vida Isso não é vida Vida conjugal Os casais não deviam Se deitar de mal Os casais não deviam Os casais não deviam Se deitar de mal Os casais não deviam Não entro mais Neste bar aqui Eu vou beber no outro bar ali Este garçom não quer me escutar Ele cansou de me ouvir falar O garçom me vê e balança a cabeça Parece até que diz lá vem o besta Parece até que diz lá vem o besta O garçom me vê e balança a cabeça Parece até que diz lá vem o besta Aqui neste bar Eu já chorei por ela E o garçom cansou de me ouvir falar dela Aqui neste bar Eu já chorei por ela E o garçom cansou de me ouvir falar dela Não entro mais neste bar aqui Eu vou beber no outro bar ali Eu vou beber no outro bar ali Este garçom não quer me escutar Este garçom não quer me escutar Ele cansou de me ouvir falar O garçom me vê e balança a cabeça Parece até que diz lá vem o besta O garçom me vê e balança a cabeça Parece até que diz lá vem o besta Aqui neste bar Aqui neste bar Eu já chorei por ela E o garçom cansou de me ouvir falar dela Aqui neste bar Eu já chorei por ela E o garçom cansou de me ouvir falar dela Aqui neste bar Eu já chorei por ela E o garçom cansou de me ouvir falar dela Aqui neste bar eu já chorei por ela E o garçom cansou de me ouvir falar dela Deixe a porta aberta Hoje eu vou entrar Rasgo tolha esse meu peito Pra falar do meu defeito Sempre fiz você chorar Deixe a porta aberta Vamos conversar Vou falar nessa minha vida Que anda muito mais perdida Que se possa imaginar Essa é a última tentativa Se com causa impossível Paro de te perturbar Mas pelo menos desta vez Tem que me escutar Sei que eu errei Te machuquei Atirei a primeira pedra Quem nunca errou Eu não pensei Me iludi Precisei sair pra rua Pra te dar valor Sei que eu errei Te machuquei Te machuquei Atirei a primeira pedra Quem nunca errou Eu não pensei Eu não pensei Me iludi Precisei sair pra rua Pra te dar valor Pra te dar valor Deixa a porta aberta Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vou falar dessa minha vida Que anda muito mais perdida Que anda muito mais perdida Que se possa imaginar Essa é a última tentativa Se com causa impossível Paro de te perturbar Mas pelo menos desta vez Tem que me escutar Sei que eu errei Te machuquei Atirei a primeira pedra Quem nunca errou Eu não pensei Me iludi Precisei sair pra rua Pra te dar valor Sei que eu errei Te machuquei Atirei a primeira pedra Quem nunca errou Eu não pensei Me iludi Precisei sair pra rua Pra te dar valor Sei que eu errei Te machuquei Pra te dar valor Deixa a porta aberta Hoje eu vou entrar Quando ela vai passando Na sua moto acelerando Não tem esse que não olhe E não fica admirando De calça, bota e jaqueta Levo frente Está loucura Quando tira o capacete O cabelo vai na cintura Ela arrasa quando chega Na sua motona Ela é baixinha Mas prefere Moto bem grandona Ela arrasa quando chega Na sua motona Ela é baixinha Mas prefere Moto bem grandona Liga, acelera Baixinha da motona Me pega Me leva Me dá uma carona Liga, acelera Baixinha Da motona Me pega Me leva Me dá uma carona Quando ela vai passando Na sua moto acelerando Não tem esse que não olhe E não fica admirando De calça, bota e jaqueta Levo frente Está loucura Quando tira o capacete O cabelo vai na cintura Ela arrasa quando chega Na sua motona Ela é baixinha Mas prefere Moto bem grandona Ela arrasa quando chega Na sua motona Ela é baixinha Mas prefere Moto bem grandona Liga, acelera Baixinha da motona Me pega Me leva Me dá uma carona Liga, acelera Baixinha da motona Me pega Me leva Me dá uma carona Liga, acelera, baixinha da motona Me pega, me leva, me dá uma carona Liga, acelera, baixinha da motona Me pega, me leva, me dá uma carona Música